E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal The Games, aqui é o Hidden com mais um vídeo de Resident Evil aí pra vocês. Vamos continuar o game aqui então, de onde paramos. A gente encontrou aí a família Baker, família Baker é o nome daquilo, foi? Uma família muito unida, também muito oriçada, tá, deixa quieto. Vamos continuar aqui então. Nossa, a mesinha bonitinha aí, hein? Hora da janta, ele tem um acorde de escopio que está amarrado em uma cadeira de mesa de jantar e uma família estranha e perturbadora, ele consegue fugir com um pouco de sorte, mas ainda não está livre. Ai, ai. E já agradecendo aí a galera que deixou os likes aí no primeiro e segundo episódio, não esqueça aí, já deixa aqui, hein? Deixa nesse também, beleza? Vamos lá aqui, o Eitan. Temos que fugir desse lugar, hein? Continuation. Aí, chegamos. Estamos nesse lugar. Bonito. Opa! Meia! Meu Deus do céu, fedem de verdade. Hahaha, não. É meia de quem faz academia, né, Fer? Olha aí, olha aí, carteira de motorista. Ah, eu posso armazenar itens aqui? Eu só quero saber o que, para que essa moeda aqui? Eu vou deixar ela aqui. Vou deixar ela aqui. Bom, não tenho, quase, não tenho praticamente nada ali, tem que usar. O que eu precise... Olha aí, ó. Ó. Mas, logo de cara, já estão dando isso para mim. É, gente, eu sou um pouco desconfiando mesmo. Vamos ver aqui todos os cantos. Se temos mais alguns itens. Olha aí, ó. Girar. F. Gasua? Ah, gasua, eu acho que é um negócio de furar, tipo, furar gelo, sei lá, alguma coisa assim. Acho que é. Bom, acho que não tem mais nada por aqui. Vamos dar sequência na aventura. Aventura, né? Eu destranquei? Com o que eu destranquei isso aqui? Nossa, eu voltei para aquela parte, Fer. Aquela parte do telefone, Fer. Onde que é o telefone? Onde que é o telefone? Espera, espera, espera que eu vou te atender, telefone. Não é assim que fala, Fer. Com o telefone, tal, que a gente manda esperar. Com coisas que a pessoa... Ah, tá. Então, tá. Bom, a família não está em casa. Ué? Bom, agora a gente tem tempo, né? Para poder fazer as coisas aqui. Olha aí. Ah, não. Que eu já vi. Por que que essa menina está assim? Ah, será que aqui que é... É moeda antiga? Hum... Não. Gazua? Será? Não tem mais nada. Fer, não tem mais nada. Ah, uma bonequinha aqui. Ah, eu... Sabe, Fer, eu andei vendo aí. O pessoal está falando que tem que destruir essas porcaria dessas cabecinhas aqui. Só que eu não tenho arma para destruí-la. Nossa, está para combinar item. Caraca. Olha aí. Erva mais fluido líquido. Ah, muito bom. Estamos trabalhando com alquimia. Ah, não é alquimia. Pelo que tudo indica, a gente tem que atender o telefone. Que está em algum lugar. Nossa. Agora que eu me toquei, aqui era uma escada. Não tem como subir ali. Nossa, manos. Vamos descer aqui. Não tem jeito de... Pega a gas, pega a gas, pega a gas e aqui, corta isso aqui. Uma entrada ali em cima. Que é muito interessante. Que eu já vi da outra vez. Aqui não tem como abrir mesmo. Nossa, que mesa bonita. Ah, é aqui aquela notinha fiscal de compra. Pronto, acho que nós estamos no... Pronto, acho que nós estamos no... Temos que resolver alguma coisa. Para poder abrir alguma coisa. Opa. Ah, tem que pendurar alguma coisa ali, hein. Será? É um gancho? Será que dá? Aí, deu. Deu para abrir, Fer. Ah, primeiro socorro. Ai, meu Deus. Por que vocês estão dando tantos primeiros socorros para a gente? Olha aí, é uma bota. Que legal. Evelyn. Quem que é Evelyn? É, não temos nada por aqui mesmo, não. Ah, o telefone é aqui. É sério? Nossa, que feio. Você fez bem, Ethan. Zoe, certo? E o que é você? 閉ma e escuta se você quiser ficar vivo. Você tem que sair daquela casa. Pode ser um caminho para a sala principal. Ok. Oh, e a coisa na sua brava é um codex. Não perde-se, é importante. Nossa, o remendo no braço. O bagulho aqui é um codex. Como assim? O que eu faço? Eu faço alguma coisa nesse codex? Vai para a sala principal. É, vamos para a sala principal. A sala principal, acho que é aqui, né? Ou não? Vamos ver o mapa. Sala de estar. Ah, é verdade. Eu não andei naquele corredor. Hum, o que é isso aqui? É, eu não fui para cá. Ou eu fui? Eu me lembro. Acho que eu não fui, não. Ué? Ah, eu tenho que ir para a sala principal, mas... Manos. Eu tenho que abrir isso aqui. Então, ah. Confira. Acho que temos o nosso primeiro... O nosso primeiro puzzle, talvez. Você não conhece, mas tem a sensação... De quê? De que ele é um babaca. Ai, meu Deus. Já deixou bem... A gente bem à vontade de ler isso. Como é que faz aqui agora, hein? Eu acho que nós temos realmente o nosso primeiro probleminha para resolver. Ah, tem que encaixar um... Alguma coisa aqui, Fer? Não. Aqui tem o formato e aqui não tem. Tem o formato, mas não tem o alto relevo. Tem baixo relevo. Temos que pôr alguma coisa aqui. Como é que nós vamos achar isso agora aqui, mano? Nessa zona. Nossa, eu queria muito quebrar esse boneco. Caramba! Ou aqui tem alguma coisa que eu não vi. Não, aqui não tem nada. Ai, que susto. Ah, o X vira... Vira mais rápido. Se a gente estiver fugindo, aperta X e já enfrenta o cara de frente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Onde? Opa! Caraca, como assim? Olha o policial aí. Opa! Pera aí. Agora, senhor, você vive aqui? Eu quero dizer, é isso seu propriedade? O que? Eu? Não, não. Tudo bem. Agora, nós temos algumas chamadas sobre algumas pessoas que não são perdidas. Você não entende. Eu tenho que sair daqui. Calma. Você não está me ouvindo. Tem pessoas loucas em casa que estão tentando me matar. Bem, tudo bem. Let me dizer isso. Você não parece exatamente como você está jogando com uma mesa de mesa. Você está me engançando? Olha, como eu disse, Eu sou um cara desaparecido. Não vai te dar mesmo, já está acreditando muito em você. Delegado. Deputado, você quer ver o meu nome nas leituras, mas você quer ser um herói e salvar a minha vida. Um pedaço? Aqui, peça. É tudo que você vai conseguir. Agora, vá, garagem, agora! O que eu vou fazer com a faca? Vamos lá quebrar aquele boneco, a cabeça do boneco, antes de ir pra lá, rapidinho. Eu acho que essa arma aqui vai dar. A gente corre pra garagem. Eu espero que dê, né? Ele está aqui, lá, em todo lugar. Uma conquista. Beleza. Essas são as dicas de vocês, galera. Se vocês deram dicas nos comentários, me mandaram mensagens, então... Vamos fazer. E o importante, vocês não estão me dando spoiler. Isso é... Não dá... Ele só fala, ó. Isso quebra com alguma coisa. Ah, putz. Agora eu lembrei, Fer. Teve um cara que comentou de quebrar caixa. Abre aí, tio. Ai, meu Deus. Eu só abro meu mãozinho. Não tenho surpresas... Pro meu lado, não. Vai. Aí, Lee. Bora. Ei, nós temos que sair daqui. Primeiro, você precisa me dizer o que você está fazendo aqui alone, no meio da noite. Eu? O que é você? Não, é o meu trabalho. Eu quero que você faça o seu trabalho e me diga. Respira minhas perguntas. Você não poderia me acreditar se eu lhe disse. Eu tento. Aí, a porta está fechando. Ei, coloque essa porta! Coloque essa porta! Coloque essa porta! Uooooooow! Pegar arma. Pegar arma. Na cara. Mudar item equipado? Como assim? Ah, tá. Entendi. Cadê você? Eu vou te dar um beijo! Vamos! Está despedindo! Acabou! 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 Toma na cara Toma na cara Toma mais uma Tem alguma coisa ali Correu Toma mais um Toma mais um Ai Ai Fer, ai Fer, ai Fer Ia Fer Ah, meu Deus do céu! Eu gosto de você! O que estava dentro! Você sabe! É isso só! Preciso fazer? Preciso da chave! Tá, ok. Temos mecânica. Temos... Temos coisa que fazer. Como é que é o botão de... Minha Mãe do Céu! B? Qual que é o botão que... Car... Beleza o carro! Pode ser que eu peguei uma espelha. Onde você acha que vai, filho do céu? Não! Não! Por que você está fazendo isso? Não! 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 Como assim, cara? Eu vou bater nele! É o que eu tenho pra... O que é o que tem pra hoje! Tem algum comando? Algum... Não! 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 Tem uma tecla que você... Bebe a poção... Não! Não! Ah, cara! Ah, olha o que você fez, puta! Não, 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 não. Vamos queimar junto? Ou eu vou morrer? Uou! Ele, ele protegeu da explosão. Caramba. Nossa, eu tô suando. Vamos, cara, levanta aí. Tá. Eu esqueci qual que é o comando, Fer, que toma. Putz, agora eu fiquei naquela dúvida. Será que teria outra opção de defesa aqui? Se eu pegasse o carro, eu atacaria ele? Não dá pra subir? Aí. Aí, caraca, que susto! Ele que quis isso? Ele que quis isso? Uai, ele que pegou a mão do cara e deu o tiro na... Nossa. Aqui, aqui, Fer! Yes! Yes, 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 yes. A estátua boa é dieta. Eita, errei. Não tem mais nada? Sério mesmo, não tem mais nada pra quebrar? Não tem mais nenhuma caixa ali? Parece que não tem mesmo não, hein, gente? Não tem mais nada. Olha só onde que sai. Aqui abre, hein. Dá pra abrir? Só abre essa porta, não abre a outra. Nossa, que isso é muito legal. Isso é muito legal. Ah, não, já estava aberto, né? Já estava aberto. A porta era pra clicar ali, só pra abrir aquela. Beleza, vamos lá então pro salão principal. Que não me apareça a minha, cara. Eu já matei a mãe 300 vezes e... Só faltava aparecer pra dar um... Uma tensão maior na coisa. Vamos lá, isso. Pus aí, caramba, essa porcaria. Dá um golinho aqui na pepsi. Eita, pega. O que é aquilo ali? Ah, o ventilador. Nossa, cara. Ah, agora é aquela... Aquela casuona lá do comi... Do... Que é toda acorrentada. Pólvora. Ah, fechei a porta. Moeda, mais moeda antiga. Que eu não sei pra que que serve. Como é que sua mãe sabe onde eu tô? O que é que sua mãe sabe onde eu tô? O que é que sua mãe sabe onde eu tô? O que é seu pai? Ele já era. Eu me desculpe, mas... Ele, ele... Ele é morto agora. Você só não pode tirar isso. O que? Tirar o que? Tem algo que eu preciso de você fazer, mas eu não consigo explicar agora. Você pode precisar de alguma forma de chave para fazer isso, mas encontre um caminho fora da casa. Ok. Eu vou estar em contato. Ok. Ok, ok, ok. Muito, muito interessante essa porta, hein? Cheio de escorpião. Ah! 19 de janeiro. Cadê o gravador? Precisamos achar um gravador, né? A gente avançou bem. Não quero perder progresso, sim. Olha! Ah! Que interessante. Temos que pôr, provavelmente, uma estátua de águia aqui. Legal, cara. Legal, legal. Ah, não dá pra voltar. Ah, dá sim. Eu vou lá pôr a... O pêndulo no relógio, lá. Não. Cadê você? Nossa, uma cabeça de... cachorro branca. Será que ela... Hum... Vou usar lá na luz. Vamos ver o que que eu paro, o que que acontece. Nossa, que louco. Esse aqui, eu acho que não dá pra pôr aqui, não. Eu acho que a gente tem que achar o certo aqui, né? Que legal, cara. Que da hora. Boa tentativa. Ai, ai, ai. Tá. Beleza. Temos aqui. Ah! Nossa, faltam duas. É um Cerberus. Cerberus é um cão guarda da... Se não me engano, acho que é da Porta do Inferno. Da mitologia. Fer, a gente precisa achar um gravador, Fer. Mais fotos. Evelyn. Ah, essa aqui é a da Evelyn. Ué, a gente achou uma bota dela lá. Uou, o que que você tá fazendo aqui? Como é que tu subiu aqui? Ué, a tiazinha aí, ó. Fica aí, mulher. Tu tá acordada? Parece que ela é cega. Dá um capacete aqui. Nem sei o que que ele falou. O que que ele falou? Talvez seja o passatempo do papai. Ô, papai. Não vou me arrepender de vir por aqui, não, né? Parece que tem uma caixa ali. Vamos até o fim pra ver? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas, o que que é isso? Ah, pra abrir? Hum. Tá, né? Vai que vai. Parece que ouviu alguém falando. Ah, aquela escada quebrada. Fluido líquido. Minha mãe do céu. Nice. Opa. Estatueta de madeira. E um monte nojento de Deus sabe lá o que. Mais uma moeda antiga. Um dia eu vou saber pra que que serve essa moeda antiga. Ai, caraca, tu não morre não, cara? Como assim, meu? Essa moeda mata a perda de morrer. O que que eu faço? Vai jogar onde? Minha mãe do céu. O que tá nos dando um almoço? E esse almoço tem sempre de mim. Como você pode ver, o que a gente vai fazer? Não, 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 não. Eu sinceramente não sei o que fazer, não sei o que fazer. Tá aberto, tá aberto. Você está me machucado. Ai, caraca. Por que que tu tá aqui já assim, meu? Que que eu faço aqui? Sai! Quero aproveitar. Nossa senhora. Sai, sai, cara. Reload. Reload na arma. Vou dar uns tirinhos nele. Ele voltou normal. Pois é. Também tô... Tô vendo muito estranho isso. Meu Deus do céu. Sai daqui. Cara, perseguição é horrível. Ainda mais nesse jogo. É horrível perseguição. É horrível. Ai, 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 ai. Fica quieto. Cê tá louco? Que eu vou ficar quieto. Perde cedo. Ah, caraca. Agora eu soei frio. Tá. Depois de uma matança, né, enfrentar. Vamos tomar uma boa leitura pra dar uma amenizada. Relatórios afirmam que uma tempestade está vindo. Tive muitos problemas com limpeza depois daquele último ano, anos atrás. Acho que é hora de reforçar as janelas e o telhado. Talvez eu consiga que Luke ajuda. A água finalmente recuou. A casa está bem, mas a casa antiga foi muito danificada. Ai, como assim? Que que é isso? Como assim, cara? Tá bom, né, Luke? Abre, abre. Estatueta? Não. Não. Será que dá pra ver a fita aqui? Não, eu não peguei fita, eu peguei fita. Eu tô apavorado aqui. O que que tem aqui? Fita, aqui. Põe aí, vamos assistir. Vamos dar uma... Uma trégua. Meu Deus do céu. Mia Witters, ai, ai, ai. Ai, a fita... Eita, please, veja isso, por favor, veja isso. Eita, tiazinha. Ai, meu Deus do céu, eu que jogo com a guria. Nossa, tem uma caixa. Ué, como assim? Nossa, meu, que lugar. Nossa, meu Deus do céu. Oh... O que? Como? 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 O que eu fiz para merecer isso, além de abrir minha casa e te ensinar? Eu não entendo você, com tudo isso? É, falou que precisava esconder, foi o único lugar que eu vi. Caraca, velho, ele é rápido, hein? Oh... Essa casa já viu mais do que eu vi. Alguma casa? Você só não se esquece, ou é que você só não se esquece? Você e Zoe estão tramando algo. Ah, que interessante, hein? Sai daqui! Não tem lugar mais para ir. Ah, ela abriu a porta ali. Como é? Como é? Você vai ficar aí? Não, 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 não vim aqui. Por que que tu tá vindo pra cá? Como assim? Ah, não vai! Não! Ai, caraca! Não tinha o que fazer! Eu falhei? Ah, não, não é possível que eu falhei. Eu falhei o quê, meu? Encontre locais onde possa esconder e evitar Marguerite. Selecione X para executar um giro... Tá? Tá, 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 tá! Ah, tem mais caminho! Eu só não entendi para que que é aquilo ali. Eu sei que você e Zoe estão tramando. Eu sei que você está... Eu acho que eu não sei o que você quer fazer com aquele garoto, Ethan. Não, 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 não vim aqui. Nossa, ela tá ali ainda. Caramba! Não, não, não vim aqui. Não, não, não vim aqui. Não, não, não vim aqui. Ai, 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 ai. Só no drible, só no drible Vamos dar o drible na manhãzinha, aqui estava aberto, ah não está mais aberto, manhã está aqui, manhã, ué? Será que ela vai vir para cá? Putz, tem alguma coisa para fazer lá Ah, ela está vindo aqui Não vem aqui não tia, abre essa porta e vai embora Tem alguma coisa para fazer aqui, tem que ser urgente Ai, 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 ai Caraca, mano Aí Oh, que da hora, que da hora Ah, ela vai pegar, eu tenho certeza que ela vai pegar pelo braço Não Beleza, beleza, beleza Pelo jeito ela ainda não estava meia possuída, né Mas isso é depois Isso é depois? Ah, putz, é verdade, é verdade Ah, passando do outro lado Boa Cosa Você Que dom, dom da onde? Ai amor, eu queria tanto ter uma Algo pra bater no ser Cadê ela? Não há uma passada Caraca, parece uma bruxa Vou deixar ela passada e eu vou para lá Para o fundo Ativa, ativa, ativa Mano, que casa Ai que escuridão, ai que escuridão Conquista, não consegue me pegar, ai meu Deus do céu Ah, está fazendo auto-salvamento Auto-save, auto-salvamento, o que precisa de salvamento é o Eitan Ai caramba, que coisa bizarra O que eles fizeram com você? Ai O cara está atrás mesmo, Fer Será? Não sei se eu vou deixar o meu corpo Vou ficar isso amanhã Tá, terminei de ler aqui Bom gente, é o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Nos vemos no próximo vídeo E eu acho que por ter dado esse auto-save Eu não preciso achar essa fita, será? Eu não sei Mas eu vou ficando por aqui Qualquer coisa aí Comenta aí o que vocês acharam Caraca, eu estou até, eu estou suando Muito Valeu galera, aquele abraço Fui